Vou buscar o meu novo carro Rapaz, acabámos de ser parados pela polícia Nós também fazemos vídeo Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Bom dia, estamos a caminho de Cascais porque vou buscar o meu novo carro Bem, já estamos aqui no Uber, estamos a caminho da Marina de Cascais Vou ter com o Daniel, porque ele tem um carro novo para eu experimentar E nós vamos nesse carro até Paredes Porque tem um vídeo para fazer para um restaurante Então estamos agora a tentar despacharmos o mais rápido possível Que é para orientarmos as cenas aqui em Lisboa antes de irmos para lá O que é que nós temos de fazer? Temos que pôr like neste vídeo, comentar, partilhar E deixar as notificações ativas para não perderem mais vídeos Estamos a tropar vídeos todos os dias, meus amigos Importante essa merda, muito importante Acabamos de chegar aí à Marina de Cascais Vamos agora ter com o Daniel Queria ter chegado um bocadinho mais cedo Mas pronto, estamos dentro do horário, 10 da manhã Para pegarmos esse carrito novo já Nunca conduzi este carro Esta marca específica de carros E estou curioso para sentir a experiência Já sei que estou no centro É um motor pequenino, mas é um motor central E a condição deve ser muito boa, muito equilibrada Estão a ouvir? Já estão a ouvir o Daniel? O Daniel é full barraqueiro, mano Vocês não estão a perceber É o Edafácil, quando quiserem encontrar aqui o Luxury Rentals É só virem aqui ao paro de estacionamento da Marina Entrarem cá dentro e começam a ouvir lá no fundo Mas é isso, mano, o cara Olha para ali Olha o GT3, mano GT3 Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Já estamos aí, pessoal Tudo bem? Tudo bem? Luxury Rentals Esta é a machine que podemos levar hoje Chequem só Então a máquina que vamos pegar hoje aqui na Luxury Rentals vai ser 718 Boxster S 350 cv E pá, já soube que é um carro muito divertido de conduzir Motor no centro Tem um chassin incrível As curvas, é a melhor merda que existe, é este carro E vamos experienciar este carro E vamos ver o que é que dá Escondeste o meu carro Já vi Ele está aqui olhando, ué Escondeste o carro, né? Ele tem Aldurt, o carro Ele está aí Está tão lindo Está ali escondido Está aqui, está até tudo bem lindo Ai ai Hoje o Verde ficou com surpresa O Verde? O Verde? O Verde? Foi Verde? Foi Verde? Foi Verde, pô Imagina agora, tinha o mesmo posto verde e estava tipo estúpido Estava agando a carro Totalmente diferente A bola de basquete embrulharam Embrulhaste mesmo a bola de basquete, não foi? Hum? Embrulhaste mesmo a bola de basquete Embrulhei? É fácil Este carro é zero Vou te explicá-lo Este carro, ele vai ser a primeira a gente trocar para encher É um carro novo Onde que... Esse é o Ben O nosso sócio E hoje você vai ter a... Previdar de ser o primeiro a andar com este carro É sério Esse chegou a... Esse a gente recebeu... Ele ontem, né Ben? Um dia E você é o primeiro cara que vai pegar este carro É sério? É ok Faz uma boa pressão nisso Quase eu Pessoal, vou estrear este carro Este carro é novo aqui na Luxury Rentals Novo Os seus primeiros a experimentar Portanto, nada de... Esticar muito! Isto é de quem? Isto é recente? 22 22 Isto é recente? Isto é eu Este foi o carro que eu estava a olhar no Youtube E estava a pensar Ah, eu acho que não é este É o mais antigo É o MIMI Isto é efetivamente este É o MIMI Este é o caixa de mudança da PDK Ok É o... O maior que se faz no... Faz um X aqui ó E tem os escapos de esportivo também Pode abrir os escapos Ok Ok, ok O cara pede o documento para fazer o registro Olha o que vem Quem mandou ele? Porque ele disse que eu disse Mano, ele... Ele... Ele pisou comigo, mano Estavas a dizer que eu era feio Mano, o gajo estava a dizer que eu era feio Mano... Força Eu mandei-lhe o bilhete e ele assim Que susto Então... Como a gente tinha combinado, né? O carro dele vai ficar pronto só amanhã Ele tem que fazer um trabalho aí A gente da Luxy Rentals Vão disponibilizar este carro para ele fazer o trabalho, não é, mano? Só cuida que a 290 ele dá uma vibrada assim Mas é normal, entendeu? Achei que bota no 300 que ele estabiliza Vamos fazer grandes fotos, grandes vídeos deste carro Vamos explorar este carro ao máximo Qualquer coisa dele, mete a porrada, mano Tem aquele cara que fala assim Se tá ruim partir, imagina pra mim Não sei quem diz isso, não Pô, é da hora, mano Aqui, esse cara aqui, ó Mano, eu vou fazer o meu meme, tá ligado? Onde é que tá aqui, ó? É... Esse cara aqui, ó Só se liga aqui Não, eu nunca vi, nunca vi Pera, deixa eu ver aqui Que é bem engraçado dele É bem engraçado isso aqui, mano É bem engraçado isso aqui, mano É bem engraçado isso aqui, mano Então corre na tua casa Tu, escuta, escuta, escuta Oh, mano, esse cara, escuta Que cena Meu amigo me perguntou Se eu gostava de sexo a três Fale pra ele, eu não gosto não Eu adoro Ele falou comigo Então corre lá na tua casa, lá Que só volta a tu O gajo a correr, eu sem fogo Não é tu Vamos fazer uma coisa muito importante Chega, Alisson Chega, Alisson Vem aqui, Alisson Nós estamos com o nosso amigo Alisson Que tá encalhado aí já faz um ano e quatro meses, Alisson O que tá, mano? O que tá, mano? Hashtag arranjar uma namorada pro Alisson Vê lá aí, velho, vê lá aí Namorado também, o que eu achei meio É, um namorado Nada contra Nada contra É, você que escolhe Vai abrir o hashtag lá Só dar atenção e responder Aumenta lá o teu Insta Aumenta lá o teu Insta O Alisson Vamos trabalhar que é melhor Vamos desencariar, Alisson Falar de teus requisitos ali Vem cá Ai, carinha, cara Aquela ali tem que agora tenho três Ou uma para cada vez, mano Vamos dizer, olha o rapping tá feito Só entregar o carro Por hoje Imagina só, mano Imagina só Verde, maçã Não Eu vinha aqui e dizia Volte para a semana Vamos explicar como é que é a função Conduzido sabe que tu foi Tu é o cara, tu andou de kart lá Tu foi primeiro Do último né Mas tudo bem Mano Este cara chama muito Para fazer kart Na última hora Nunca tinha feito kart Na vida Na vez dele ir andar de kart Ele foi para desfilar Para conhecer o momento Este é igual a kart É igual a kart Só que ele é não Mais potente Um pouquinho mais forte Virou aqui ligou Funcionou Ok Essa função É Se andar normal Se for no S Funcionou Que função Como ele é um Aí é obstável Ele é obstável Passa a ver Agora dá uma puxada Ok Sim Onde ele está A partir de tristes Quanto ele é 250 A BRUTAS Aqui a observação Esporte 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 Ei, já senti logo Sim Sim E vai mudar o comportamento do carro, mas vai desligar todas as assistências do carro. O USB, coisa assim, não vai funcionar. Tem que pegar o cartão. É garantido, mano. Olha, já conduzi Lamba, já conduzi... Vai ser na boa, confia. Ah, o kart, eu vi pelo kart. Eu nunca tive um Porsche nas mãos, mano. Isso é uma experiência. Acho que vai curtir. Faz o vencimento a ele. Experimentar e comprar. Eu não quero testar depois. Ah, você é lindo. Eu vou colocar você pra assustar a casa lá, amor. Aí, vamos fechar a publicidade. Quem quiser assombrar casas de 20, 30, 40 metros quadrados, nós temos já um candidato e tenho certeza que vai ser sucesso. É aqui, não é? Ok, está fixo. Aqui, tu vai. Certo. Segura até o final e ele para. Vai. Ah, ok. E faz assim. Vai roscar, vai roscar. Mano, tem um estúpido, mano. Vai coelha aberto, mano. Não, é só para te perguntar. Vai ver que eu vou me vingar, mano. Vai coelha aberto, mano. Eu vou me vingar, vou me vingar. Vai estragar o negócio aqui, ó. É de pano. Vai pegar aqui em cima, vai furar. Vai coelha aberto os galhos ali, ó. Vai coelha aberto os galhos ali, ó. Não, eu vou me vingar. Vais ver. Eu ajudo, eu ajudo. É? Chame-me no Insta. Eu estou na minha zona. Não, mas é isso, rapazes. Vamos agora tomar um café. Porque depois temos que arrancar diretamente para paredes. We gotta go. E fazer lá o vídeo para o preguinho on wheels. E vai ser muito fixe. Porque no vídeo vou dar pull up nesta máquina. Vai ser muito fixe. Mesmo muito fixe. E vou experienciar também. Já não me lembrava há algum tempo o que era gastar gita em gasolina. Vou estourar aí um bom cash em gasolina. Tenho perfeita noção disso. Mas acho que vai ser uma experiência. Eu adoro, mano. Eu vou comprar um carro a gasolina daqui a um ano e meio, dois. Para comprar uma boa máquina. E pá, escrevam isto. Vou mesmo. Vou mesmo. Oh Manel! Eu vou tomar a volta, meu! Que andam Manel. Ah, como é que? Grande máquina, né? Não parecia 4. Não era, na imagem? Mano, mas este é o S mimo. Esa merda é muito a folide. Grande máquina. Pensei que tinha 4. Na imagem parece 4, não parece? Parece, parece, mas não é. Eu disse assim, e este carro tem dois, porque isto é, pá... Vê lá aí o carro, pá, vê lá aí dar uma volta no carro, se viremos abrir a porta para dar vontade, não é? Isto é uma máquina, vai, vou-te contar, olha para isto, não é? Aia, pobre! Aia, meu, pobre, homem! Isto tem balto da mente, meu! Adeus! Nunca conduzi um Porsche na vida, conduzi este carro, a primeira cena que me veio à cabeça foi, tenho de comprar uma máquina destas. Tu ficas bem aqui, está bem que o Tesla é bonito, nunca te espaças daquele Tesla. Olha que este tem mais cavalos que o meu, mano! Mas, mano, a cena da condução, ouvir o som das válvulas, estás a ver, tipo... Não podemos perder muito mais tempo, temos de tomar um cafezinho. Também vamos colocar naquele lado, já acabou a sair. Podemos tomar aí um cafezinho e... E vamos arrancar. Vamos embora! E é rapaz, chegámos aí ao... A primeira paragenzinha. Vou só aproveitar e para comer, se calhar, qualquer coisa e... Queria chegar lá o mais rápido possível. Estamos fula de **** sempre. E é, estava aqui a pensar. Eu tinha dito no vídeo das perguntas e respostas, queria comprar uma cena mais exótica. Tipo, daqui a um ano e meio, estás a ver, qualquer coisa assim. Mas eu já conduzi Lambo, já conduzi o R8 do Hyundai, já conduzi Mustang, já conduzi... Epá, vários carros. Mas a Porsche tem uma cena diferente, mano. Eu não sei explicar. O feeling a conduzir, tipo, o carro na estrada é diferente. Epá, aí conquistou-me por completo, conquistou-me por completo. Eu tenho de ir buscar um Porsche. Eu vou estabelecer este objetivo, para mim, daqui a um ano e meio, dois. Ir buscar um Porsche. Um 911. Não, um 911 é muito puxado. Não sei se é muito puxado. Mas é, um 911 era lindo. Lindo. Mas pronto, se não for 911, buscar um 718. Isso não é carro de Lamasco. Isso é... Vidas boas. Porsche. Perfeito. Você quer entrar? Ajeiro de volta. Você não quer entrar? Você quer entrar na Porsche? Você quer entrar na Porsche? Eu sei. Você não quer entrar? Você está certo. Draio. Vamos aqui. Vamos lá看看. Vamos lá. O que é seu nome? O que é seu nome? Alô Alô? Prazer em conhecê-lo, eu sou Francisco Você quer gravar? Você quer gravar? Sim Ok Posso acertar o gás? Não Você não pode acertá-lo, certo? Ok Você quer que eu faça isso para você? Você quer ouvir? Eu estava fazendo assim Ele gosta de carro, mano Ele gosta de carro, mano Ele gosta de carro Ele gosta de carro O que é seu favor de carro? O que é seu favor? O que é seu favor? O que é seu favor? Ok Fala Fala de te conhecer, Alô Fala de te conhecer Fala de te conhecer Fala de te conhecer Mano, nós já passámos por tipo duas nuvens com chuva Tipo chuva, tipo 10 minutos, para, raios de sol, tipo sol, verão Do nada, bom, chuva outra vez Boé da vente Mano, o que é que... Olha outra vez, toda vez Sol agora Mano, o que é que se passa O tempo, mano O que é que se passa E eu juro que eu não me lembro De ver isto assim com tanta... Com tanta frequência como tem sido nos últimos meses Sinceramente Pai, já vou mudar para Moçambique Vou ter com os filhos do Américo Foda-se 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 Olha o ponto da carne Ai... Muito foda-se Isto automaticamente leva-me Leva-te logo há 4 ou 5 anos atrás Logo Prova lá esse preguinho Prova lá esse preguinho Prova aqui o preguinho Ih... Não é, isso é muito bom Faz gostar Sente o sal As pedrinhas do sal Estão aí... De leve Hum... Bele é bom, não é? Ai... Bele é bom Temos de comer Então vá, até já Acabámos de fazer a entrada Foi super engraçado Estava a chover torrencialmente Apanhámos mesmo esta brecha Tirámos o tejadilho Conseguimos mesmo Full descapotável a chegar Foi muito fixe E fizemos umas piadas bem engraçadas Depois vocês vão ver, não é? No TikTok Agora vamos passar para a parte da cozinha E vamos fazer O famoso Guloso Mano... Chegou o Walter e este Chegou o Weezy, mano Vejam só Foda-se olhem para aquele atrasado Ó o meu atrasado mental E atendes o telemóvel, caralho Oi, oi, oi Venham aí, caralho Foda-se e atendes o telefone Tu irritas no caralho Por que irritas, mano? Não atendes o telefone Como é que estás, mano? Tudo é para a gente? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Olá, tudo bem? Está tudo? Como é que é? Tudo bem? Olha, vai ser já aqui ou não? Aqui, o Américo passa-se daquele lado Se calhar Apanha um preguinho lá atrás Pessoal, terminámos agora o vídeo Lindíssimo, adorei este vídeo Grande energia Eu adoro sempre aquela cena de Quebrar o gelo E depois tudo flui É do caralho E muito obrigado pela oportunidade Sempre bem vindo Conheço este rapaz desde o início O início, hein? Eu provei lombos Em relote, hein? Não brincos comigo, caralho Eu não faço estas merdas à toa Mas queres o quê, caralho? Depois do que fizeste isto? Claro Está uma merda Olha Cancelem o Easy, só por favor Então e tu, mano? Tens andado aqui só no Norte? Não vais lá abaixo? Estou um dia lá há mais de duas semanas Há dez meses Foi na coisa, caralho Ele esteve no American Pie na festa Foi tipo há de duas semanas Há forças a merda? O que é que acharam? Mano, veio de ambulância para casa e caralho Cala-te Polível A sério? Mano, horrível Horrível, horrível Pela produtividade Traz só que me trouxe aqui Mano, foi ele que me trouxe Traz só que me trouxe Traz só que me trouxe Caralho Caralho Está para trazer o lanche Já está toda fudida Lancheira É, é É para guardar Espresurativos que eu uso com a tua mãe Aqui Guarda aqui E leva Mano, sabes que a mãe dele não tem pernas, né? Não tem? Eu sei, dá mais jeito? Dá Peço uma cadeira Bem, bi café, já me arrependi Eu não posso beber mais que um café por dia Eu bebo o café da manhã, fico top Depois esqueço-me Almoço E eu lanho o cafezinho agora BUM Já estou tipo Ya mano Estou bem atrofiado Pessoal, vamos tirar umas fotos ao carro Não posso deixar este carro passar sem tirar umas boas fotos A lenda está toda fudida Sem tirar umas boas fotos Queria também tirar uns shots de drone Todos os molhos E mais alguns Ya E é isso, vamos para lá E depois vão ver as imagens Não chove, já não chove mais Já não chove Já não chove Também não podes ver que eu vou botar em casa Ok pessoal, vamos agora tirar fotos ao carro Encontramos este spot Até agora ainda não encontramos nenhum spot Que valesse muito a pena O melhor que encontramos sinceramente foi isto Aqui vamos trabalhar com isto Vamos agora fotografar Só que vamos tirar fotos com esta câmera Não vamos poder filmar Então... Só se for com o móvel Ah, mas eu não tenho Que se foda Ok, já Fiquem com as imagens do carro Até já Mas putz, encontramos agora um spot Finalmente Que acho que é digno de fotografar Vai ficar muito louco Com quase certeza que sim E já Vamos fazer agora umas fotos Bora lá Rapazes, imaginem eu cair daqui Não cai nada Não cai nada Eu estou aqui a segurar Foda-se Tudo para conseguir estes ângulos malucos Já E eu estava aqui bem relaxado E aparece neste gajo Assim Soletrio Yes Rapaz, acabámos de ser parados pela polícia Acho que vou levar uma grande multa Porque apanharam-me Era a paisana A polícia estava à paisana Num BM E apanharam-me mesmo naquela altura Que eu estava a acelerar um bocadinho mais Grande da merda Foda-se Eu acho que eu vi É muito engraçado Que era o Cozido à Portuguesa Ah, sim Fiz agora Só fiz uma vez Mas já fiz fora também Já fiz em Tenerife Fiz em Cabo Verde Andorra Sim Eu vi também o que era Já não tenho a segreda Talvez Andorra Deve ter sido o Cabo Verde O Cabo Só que pronto Eu tenho a área do vídeo A minha área profissional mesmo é filmar Ok E pronto E agora estou a fazer estes vídeos assim também Engraçado Ok E pronto Nós também fazemos vídeos Mas este não é tão fixe Estes não são divertidos A última vez que tive assim uma multa apanhada De andar na autoestrada Já foi há dois anos Há quantos? Quase cinco anos Quase cinco anos Quase cinco anos E Estava a cento e quarenta Deve ter pago cento e vinte Deve ter pago cento e vinte Chegou uma coisa assim Qual é que Não? Foi há uns dias Esse foi há dois meses Pai Mas o meu carro O meu carro O Tesla Já não vai estar pronto amanhã Porquê? Porque eu vou ter que arranjar uma solução para a grelha frontal no para-choques Porque eu atropelei um gato a vir do Porto E o gato partiu-me a grelha do para-choques E eu preciso arranjar alguém que solde E aí quanto à minha carta de condução Meu Deus Eu não sei onde é que isto vai parar Mais uma vez quero dar um shout out à Luxury Rentals Pelo empréstimo Diverti-me muito Diverti-me tanto que até gastei trezentos pavos E aí é isso pessoal Espero que tenham gostado do vlog Comentem Partilhem Comentem aqui em baixo Se vocês já levaram algo muito de velocidade E a que velocidade é que vocês viam E comentem aqui em baixo Qual é que acham que foi a velocidade a que eu fui apanhado Eu vou pôr like no comentário que acertar E... Fiquem vivos para o próximo Seus cães Agora já não vais dar no speed Já no quê? Já não vais dar no speed Achas eu? Achas? Achas que eu vou dar no speed não? Fui Bem, era Jajão Encontramos aí o 50 na estrada Onde é que anda o 50? Entrou aí nas bombas Já se escondeu lá para dentro? Já Estou gostando agora Como é que é? Estamos bem ou não? Estou bem por caralho Ok malta, estamos aí Isto é um sinal mano Isto é um sinal mano Isto é um sinal mano A gente tem um sinal